Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, trabalhadores da Câmara, população que acompanha, imprensa. Hoje eu quero falar novamente sobre a rodovia Ivo Silveira e, por sinal, ficou uma recapagem muito boa. Nos dois lados da pista, minha sogra mora em Daial e, de vez em quando, a gente vai lá dar uma passeada, então eu passo ali sempre que estou indo para lá. E até quero parabenizar o coordenador de infraestrutura do Estado e da região, Neni Colombe, que nesse pouco tempo que está à frente do seu trabalho, está desempenhando um bom trabalho e nos ajudando assim sempre que possível. Até faz uns 15 dias eu vi uma reportagem, o vice-prefeito Deco, junto com ele ali na entrada da WJ, na Estrada Fazenda, com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, analisando a possibilidade da construção do trevo alemão. A gente sabe que aquele local ali é muito perigoso, lá para dentro tem muitas empresas e vários trabalhadores transitam aí todo dia e, do mesmo modo, liga a rodovia Antônio Raio. Quero mostrar aqui para vocês um vídeo aqui no acesso à rua Manoel Raimundo, atrás do All Shopping, onde tem um loteamento muito grande ali, Florencia até o Guggeria deles aqui já solicitaram várias melhorias ali para aquela localidade. aqui, esse então é um vídeo do asfalto pronto, faltando a demarcação, o trabalho foi muito bem feito. E esse vídeo aqui, pode voltar um pouquinho ali, Bruno? Olha esse carro entrando direto então, e o outro ali aguardando para cruzar pista. Aqui atrás o acostamento aqui está bastante danificado ainda, já foi indicação nossa. Acostou mais um para entrar. Ónibus escolar, cruzando a rodovia direto. A gente sabe que tem a dificuldade de acessar o acostamento, eles acabam entrando direto. E esses que acabam entrando direto, mais um, se a polícia rodoviária estiver ali na frente, eles multam. Alguns motoristas já receberam multas. É um grande risco realmente de acidente, vereador André Rezini. A gente viu o ônibus escolar. Então o que se pede na indicação, se eu não me engano foi na semana passada, para que ao menos consertem esse acostamento também. Na última vez que conversei com o Nene Colombe, assim não ficou claro de quem era a responsabilidade, se era do governo, do Estado, se era da Prefeitura. Então, até tenho mais uma foto aqui. O acesso à rua José Domingos Miquei também, que é um dos acessos principais ali da Volta Grande. Ele também está bastante danificado, da mesma forma que está o acesso ali da Manaus Raimundo. E lá na Manaus Raimundo também tem a gíria cor, que fica no lado esquerdo da pista, sentido a Gaspar. Também é um problema muito grande ali para os trabalhadores estarem acessando o acostamento para cruzar a rodovia. Obrigado, Bruno. É isso que eu tenho para falar para hoje, para todos vocês. Esperemos que cheguem logo a uma conclusão e realmente se faça essa obra, que é uma coisa tão simples de se resolver, sabe, senhor Natal? Por ser da parte, vereador Nick. Obrigado, vereador. Então, falando sobre a manutenção da via da rodovia Ivo Silveira, não podemos deixar de parabenizar também o trabalho que o deputado estadual e também o secretário de infraestrutura, o GER, vem fazendo em frente à pasta e vem dando total atenção aqui para a nossa região de Brusque. Além da Ivo Silveira, que vem trabalhando intensivamente ali para que se faça todo o serviço de recapeamento, nós estamos aí na busca de liberação de recursos aqui para a nossa cidade, para a recuperação da Beira Rio, a gente sabe da seriedade e do trabalho que o GER vem fazendo, o bom trabalho na frente da Secretaria de Infraestrutura. Também não podemos deixar de parabenizar pelo todo o trabalho que a gente está fazendo também e essa atenção especial que ele vem dando para a nossa região e também para a nossa Brusque. Obrigado, vereador Nick, com certeza. E esperamos também que sejam contempladas a Permerizio, a Gentil Batista e Arker. Tomara que saia logo essa terceira pista, que é uma eternidade, como costumo falar, muitos vereadores já cobraram melhorias aí nesses acessos, já aconteceram várias mortes e ninguém faz nada. Acabam se passando aqui nossas falas, acabam se passando nossos pedidos e esperamos que o secretário GER e o vereador Nick também olhem com bons olhos para essas duas rodovias. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.